Nosso Cariocando com Isabela, esse quadro maravilhoso que eu amo fazer. E o primeiro Cariocando dessa segunda temporada, você vê a Igreja da Penha lá do alto, de todos os cantos da cidade, mas a gente foi conferir de perto e te mostrar o que ninguém vê. Pode rodar! Cariocando, oferecimento Presonique, aniversário Presonique, o evento mais esperado do ano. Nossa Senhora da Penha, Mãe do nosso Salvador, atendei nossos pedidos, aceitai nosso louvor. A benção, a benção, a benção, a benção, ó Mãe. A gente vai mostrar e vai fazer o que o Romero faz mesmo. E a primeira parada é justamente aqui, na lojinha do Santuário, onde tem uma tradição de fé, em que as pessoas pegam pelo menos uma fitinha para fazer o pedido, agradecer e amarrar lá na escadaria da Penha. Então vamos fazer isso também, né? Muita fé e muito pedido. Vamos lá? Começou agora o Cariocando, você vai conhecer o Santuário da Igreja da Penha. Simbora! São 382 degraus. Gente, não importa a idade, até idosos que sobem aqui de joelho. A gente faz aqui a nossa fé, mas também mostrando que é interessante nessa escadaria. Ela é toda em pedra e aqui, ó, ela tem um desnível, que eu nunca vi escada nenhuma, ó. Ela tem um declínio, justamente porque a gente está sobre uma pedra, uma grande pedra. Num dia como hoje, num sol apino de 40 graus, mesmo sendo pedra, ela está pelando. E não importa. As pessoas ferem os joelhos, mas tudo pela fé, pelo pedido, pelo agradecimento. Este é o degrau de número 365, o último da escadaria original, que foi até a década de 20, que era um degrau por dia do ano. Este restante aqui, ó, são 17 degraus, foram construídos depois. Mas é aqui que vale o momento em que termina a escadaria. Então a gente amarra a fitinha que a gente fez lá no começo, o pedido, o agradecimento. Eu vou amarrar a minha aqui, ó, com muita fé e com muito agradecimento. Minha fitinha branca aqui, ó. Três nós. Pra mim, meu marido e meu filho. Faça o pedido aí pra sua família que tá valendo, que vale a intenção, tá bom? E, ó só, ó padre, vai subir? Então eu vou descer e vou subir com o senhor também, porque é muita fé nessa vida. Vamos lá. Pensa, padre. Deus abençoe. Tudo bem, graças a Deus. Bom, se tem fé sem o padre do lado, meu filho, vou grudar no padre, porque subir com ele 382 degraus, aí a recompensa vai ser muito maior. Vamos lá. E a primeira descoberta, já quase terminando a escadaria, é justamente essa paisagem aqui, ó. Complexo da Penha inteiro aos nossos pés. Durante muito tempo, o santuário ficou em meio a uma guerra que todo mundo sabe, uma guerra do tráfico. E as pessoas deixavam um pouco de cumprir a sua promessa pelo medo da violência, né, padre? Sim, aqui nós tínhamos bastante essa incidência da violência, mas, graças a Deus, desde 2010 para cá, diminuiu bastante. Mais um restinho de fôlego. A fé move montanhas e as pernas também. Chegamos, né, padre? No alto da Igreja da Penha. Isso visto de todos os lugares de quem chega ao estado aqui na capital do Rio de Janeiro. Uma delícia aqui, é muito bonito, a igreja é antiga, tem uma energia muito boa. Tem que registrar esse momento, né? Trabalhando aí, padre? Vamos descer então para mostrar para vocês onde ficam esses cruzeiros. O vento aqui é maravilhoso, porque a gente está no alto da pedra, né? Aqui era uma propriedade do capitão português chamado Baltazar e ele transferiu toda essa terra aqui ao redor, inclusive essa pedra onde está a igreja, para a Irmandade da Penha, para que ela pudesse, então, gerenciar, zelar por toda a igreja e toda essa terra ao redor. Antes da gente entrar na igreja, vocês vão ver aqui, ó, o tanto que é interessante uma parte da construção. É uma abertura para a gente poder ver como eram construídas, como são construídas a parede da igreja, né? Como ela é, de pedra. Isso daqui, essa construção aqui, é de quanto tempo, Jussara? É do século XIX. Enfim, dentro da paróquia e a sensação é de aconchego, padre. É claro, muita riqueza em detalhes, né? Sim, aqui nós temos uma mistura em que a gente vê, por exemplo, o púlpito, feito por um português, em que é bem trabalhado no estilo rococó, que é um santuário que é zelado pela Irmandade da Penha. Composto, enfim, de irmãos e irmãs. Esses irmãos e irmãs, antigamente, ficavam nessas câmeras aqui em cima. Dessas tribunas, por exemplo, já assistiram Missa, Dom Pedro II e a Princesa Isabel. Neste andar fica a Sala dos Milagres. Ali, ó, está o Baltazar com a história verdadeira da cobra e do lagarto e a Nossa Senhora da Penha. E aqui na Sala dos Milagres tem objetos muito antigos. Inclusive, aqui, curioso, que as pessoas faziam promessas para conseguir uma linha telefônica, telefone fixo, de tanto que era caro. Olha lá, ó, está ali, ó, a prova disso. Tem aqui uma parte bem curiosa. Um monte de vestido de noiva. As mulheres faziam promessas para casar e depois, ó, traziam. Um monte de noiva desencalhou aqui e agradeceu. Olha só o que a gente tem aqui. Várias camisas de time, sim, senhor. Até de um torcedor. Na verdade, jogador bem famoso do Flamengo, o Nunes, que ofereceu a camisa, ó, e pediu muita proteção para a Nossa Senhora da Penha. E a gente descobriu aqui que existem quatro campanários em todo o Brasil, não é, Padre Tiago? Entre eles, um que está aqui na igreja da Nossa Senhora da Penha. O que é um campanário? Campanário é uma torre que contém o conjunto de sinos. Por enquanto, está desativado. Todos os dias, ao meio-dia, esse sino aqui, antigo e muito pesado, é tocado. O Padre, na sua bondade, deixou eu tocar o sino por volta das quatro da tarde. Pode ser, Padre? Pode ser. E os moradores irão todos ouvir. E vão estar se perguntando o que está acontecendo no Santuário da Penha. É meio-dia! Acabamos a visita? Bom, para subir, você viu que a gente cumpriu a promessa. Mas, para descer, todo o Santuário ajuda, mas, neste caso, é o bondinho. É o bondinho do Santuário que vai nos ajudar. Então, vamos lá! Grande alegria de cada fiel que vem aqui, que vem a rezar, que vem a agradecer, que vem pedir a Nossa Senhora, a Nossa Mãe, a Mãe de Deus. Cariocando, oferecimento Presonique, aniversário Presonique, o evento mais esperado do ano.